Se alguém quiser pegar, nós estamos doando pra você, tá bom? Se alguém quiser pegar, pode pegar lá. Olha. Conheço a tua história, já ouvi o teu clamor. Conheço o teu passado, sarei a tua dor. Tu lembras que um dia, no deserto te guiei. Tu não és mais sativo, eu te libertei. Andas envolvido em teu amor. Tu já se esqueceste, que eu sou o teu provedor. Levanta Israel. E clama ao teu Deus e Senhor. Aleluia Jesus. Conheço a tua história e o teu coração. Eu vejo o que tens feito, pra tua escravidão. Desperta Israel. E te humilha ao teu Deus. Eu sou o teu juiz, o teu libertador. Tu foste recolhido, pra um serviço santo. 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 Aleluia Jesus. Tu foste recolhido, pra um serviço santo. Tu foste recolhido, pra um serviço santo. Aleluia Jesus. Levanta Israel. Já chegou o teu juiz. Levanta Israel. Levanta Israel. Levanta Israel. Levanta Israel. Ouça o teu Deus e Senhor. Aleluia Jesus. Israel. Israel, tu és povo santo. Israel, tu és a minha igreja. Israel, tu foste recolhido. Israel, tu foste recolhido, Israel, eu já te libertei. E o rosto tu é povo santo. Israel, tu és a minha igreja. Israel que foi me temido Israel já que me deixei Me pertenei Amém Amém Levado-se em nome do Senhor